Anywhere you go, anywhere you go, give it all Olá, depois de toda a pompa e circunstância do casamento em direto na TVI, foi, na SIC, no programa Júlia, que Liliana Almeida e Bruno de Carvalho abriram o coração. O casal concedeu a entrevista a Júlia Pinheiro na passada quarta-feira, dia 18, e a apresentadora perguntou, quando é que vem um leãozinho? Prontamente Liliana e Bruno responderam. Anywhere you go, anywhere you go, give it all A seu tempo, estamos com bastantes projetos, cada um de nós, e em conjunto, a seu tempo, temos de o fabricar. Vou traduzir esta frase magnífica, até ao final do ano, a ver se no próximo Natal já temos um menino Jesus. Vai haver leãozinho, isso vai, agora não vamos culpar só os projetos, o processo de reversão, da vasectomia, gostamos que tivesse sido uma coisa mais simples. Mas não foi. Anywhere you go, anywhere you go, give it all O casal aproveitou para falar pela primeira vez sobre o assunto, publicamente, disse Liliana e cito Pela primeira vez estamos a dizê-lo, mas não vai impedir absolutamente nada, não, não tem sido o trabalho, foi um contratempo, mas estamos habituados e é uma vontade muito grande dos dois, queremos os dois muito ser pais. Ficamos ansiosamente a aguardar mais novidades do casal Liliana e Bruno de Carvalho. Muito obrigada por assistir. Ficamos ansiosamente a aguardar mais novos do casal. Ficamos ansiosamente a aguardar mais novos do casal.